E aí galera, tamo junto, bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez a gente está de volta aqui no quadro novo aí de entrevistas e eu estou aqui com o faixa preta Lael, lá do Barbosa. Bom, fala um pouco aí de vocês, se apresenta para a galera. Muito bem, meu nome é Lael Rodrigues, valeu pelo convite no ano, nós, bom estar falando com vocês aí do canal Quase Atleta. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, trabalho num projeto social na Cracolândia e divido meu tempo aí produzindo conteúdos para a internet em diversas frentes. Então, provavelmente você deve conhecer outros conteúdos ou não, se não conhece, já deixo aqui o meu jabá, já fiz 30 segundos de vídeo, já fiz o jabá. Justo. Então, se você não conhece ainda, vai lá que ele tem o canal no YouTube também, que é Lael Rodrigues de Jiu-Jitsu TV e segue ele no Instagram, vou botar todas as informações aí, certo? E bom, como eu falei, ele é o Faixa Preta lá do Barbosa e está produzindo conteúdo aí para a internet de jiu-jitsu. E eu queria até conversar com você sobre isso, de quando que você começou a produzir conteúdo, em que plataforma e como que surgiu essa ideia, como que funcionou, vamos dizer assim, o brainstorm e a gravação. Cara, eu sempre fui muito comunicativo, né? Sempre fui muito, muito, muito. Sempre, desde pequeno, meus pais são professores, então eu tive esse estímulo em casa para falar bem, me comunicar bem. E o meu professor, o Barbosa, sempre falou que eu deveria produzir conteúdo. Certo. E nesse meio tempo, enquanto eu não produzia nada oficialmente, isso foi coisa da quarentena, eu fazia conteúdos, tive vídeos que viralizaram, em 2017 viralizou um, 2018 outro. E aí eu fui acumulando alguns seguidores no Instagram, e aí eu fazia conteúdo para o Instagram, porque lá já tinha o público do jiu-jitsu. Só que o Instagram é muito instantâneo, é para você passar uma foto, não é para você agregar conteúdo, de fato, a várias pessoas. E eu sempre quis levar conteúdo, né? Não só postar uma foto de treino ou coisa assim. E aí eu estava vendo que, por um tempo, foi legal, as pessoas até engajavam, mas não estavam engajando como eu queria. E aí, a minha mídia favorita de todas é o podcast. Em janeiro, nesse ano, eu comecei o podcast, né? Para o Spotify, para o iTunes, para a pessoa só escutar. O seu agregador de podcast preferido. Exatamente. Tem gente que escuta no Cashbox, no Google Podcasts, tem vários. Certo. E eu comecei em janeiro de 2020. E aí eu estava achando muito melhor, porque eu realmente conseguia alcançar menos pessoas, mas as pessoas, de fato, engajavam. Engajavam, que isso daí, para mim, é o que é o interessante. Então, levando o conteúdo, né? O podcast vai demorar 50 minutos, 1 hora, 40 minutos. Então, a pessoa que para para escutar isso é porque ela, de fato, quer aprender. E essa era a minha proposta. A gente falar de jiu-jitsu, não somente da parte técnica aqui do tatame, mas da história de vidas. Porque as pessoas realmente vão se identificar com aquilo. Então, em março, eu fiz uma série bem especial, somente com mulheres entrevistadas, falando do seu trabalho. E aí, várias meninas se identificaram com isso. Então, eu estava alcançando menos gente, mas de uma forma mais profunda. E aí, começamos aí a quarentena. Eu fiquei meio sem saber o que fazer, porque eu aprendi a fazer o podcast primeiro só pessoalmente, né? Aprendi a fazer de forma remota a gravação. Da hora. E aí, eu pensei assim, bom, já que eu estou aqui conversando em vídeo com a pessoa, vou tentar gravar o vídeo e mandar para o YouTube. E foi daí que começou o canal do YouTube. Então, eu só comecei, de fato, a produzir conteúdo para o YouTube do meio de abril para cá. Caraca, faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Só que, em compensação, eu tenho feito vídeo todo dia. Justo. Porque está com tempo agora. Todo mundo em casa, o projeto não está funcionando plenamente. A gente está trabalhando de casa. Então, eu tenho esse tempo abo aí para produzir e editar, que é o trabalho. O famoso ócio produtivo. Então, eu aproveitei que eu estava em casa, já era uma ideia antiga. O Barbosa foi um dos caras que falou que eu deveria fazer, eu nunca tinha feito, meu professor. O Fábio Durello, do DJ Club, ele sempre falava assim, Lá, você tem que fazer o que eu lá no YouTube. Faz, você fala bem, faz, faz. Eu falei assim, cara, eu acho que eu vou fazer esse negócio aí. Não me arrependo não. Comecei tarde, mas tá, eu estou tendo resultados também muito legais. Ainda não tenho aquele público grande, mas, em compensação, o engajamento é bem profundo. Eu gosto muito. Tem muito conteúdo de Jiu-Jitsu lá já. Sim, e eu acho que o mais legal é que, tipo, o Jiu-Jitsu, apesar de ser um marketing marcial, ele é um estilo de vida, né? Isso. E eu acho que é isso que você mostra no seu canal. Tipo, tudo bem, tem gente que mostra posição, isso e aquilo. Só que eu acho que era isso que faltava. O Jiu-Jitsu é muito mais que uma posição, muito mais que só treinar. Tem o estilo de vida, tem sua alimentação, tem várias outras coisas. E eu acho que você passa isso lá de uma forma bem da hora. E o que você falou do podcast é mais ou menos isso, né? Que uma pessoa que vai escutar um podcast, que é uma coisa, vamos dizer, grande, assim, que você investe bastante tempo, é uma pessoa que realmente gosta e que realmente quer aquele conteúdo. E uma coisa também que eu queria te perguntar, é assim, uma pessoa que treina Jiu-Jitsu e que quer começar a produzir conteúdo pro YouTube ou pra outra plataforma, porque como você falou, você já produziu pro Instagram, você produz podcast. Que dica você daria e o que você falaria pra essa pessoa? Muito bem, as pessoas sempre me perguntam como começar. E eles me perguntam, assim, o que eu devo comprar pra começar? Tá, sim. Celular, câmera, microfone e tal. E isso é importante, mas isso não é o mais importante. O mais importante é você ter uma boa história pra contar. Sim. Então, eu conheço ótimas histórias. E eu compartilho as histórias que eu conheço, não são histórias minhas. Exato. Então, a minha função é compartilhar a história de outras pessoas. Então, você tem que, é o que você já falou antes, né? Você tem uma linha editorial, então eu escolhi essa linha editorial. Sim. Eu tenho um vlog que mostra meu dia a dia, por exemplo, aqui hoje eu já gravei um pouco, mostrando as gravações. Mas quando eu, o vídeo é pra sempre, eu escolhi colocar a história de outras pessoas através da minha perspectiva. Então, a pessoa tem que saber o que quer. Eu acho que a gente já tá um pouco, de certa forma, saturado. Já tem muita gente com o canal mostrando posição. Eu não queria fazer algo nessa linha. Eu respeito quem faz, né? É bom, é bom que faça. Tem muita gente praticando jiu-jitsu, mas a concorrência é maior. Então, assim, se você quer começar a produzir alguma coisa, tem uma boa linha editorial. Sai da história que você quer contar, isso é o mais importante. Você tem que saber o que você vai falar nos seus vídeos, saber como você vai transmitir esse seu conhecimento, isso que você tem, né? No meu caso, o meu conhecimento é a minha perspectiva sobre o jiu-jitsu, né? Da forma que eu vejo os professores, os meus amigos, tudo isso. Essa é a forma que eu estou usando o meu canal. Mas você, de repente, quer falar de posição, de repente você quer falar de alimentação, de dieta, de campeonato. Então, isso é muito importante. E as pessoas, às vezes, esquecem isso, né? Elas estão mais preocupadas em angariar seguidores, angariar minutos assistidos e esquecem, de fato, do conteúdo, da história que vai ser contada. E aí, se você não tem um bom conteúdo, você não ganha as outras coisas. O que segura mesmo a atenção das pessoas é o conteúdo, né? Eu acho que, independente de você ter muitos seguidores ou não, você fazer um bom trabalho é o mais importante. Porque, se você faz algum trabalho, uma hora as coisas vão acontecer, né? Sim, perfeito. E eu acho que isso que é o... Tipo, a galera sempre está querendo fazer clickbait, fazer isso, fazer aquilo. E aí, não se preocupa no que realmente importa. É, e a gente também, em compensação, os exemplos de sucesso, entre aspas, no jiu-jitsu, né? De pessoas que têm muitos seguidores, são sempre voltados para conteúdos mais rasos, né? Então, é difícil você acabar com você também. Você quer trazer uma proposta mais profunda. E é difícil, realmente, você engajar. Mas é o que eu falo, eu meço de uma outra forma. Então, eu tenho menos audiência, eu tenho menos público, mas a minha audiência engaja muito profundamente no conteúdo que eu ofereço, né? E eu não sou o cara assim, ó... Eu trouxe história do jiu-jitsu, empreendedorismo, administração, alimentação, odontologia do esporte. Não é um conhecimento que eu possuo, eu só apresento conhecimento. E a pessoa engaja através do conhecimento que eu estou apresentando. Eu tenho consciência disso tranquilamente. E eu acho isso muito bacana, sabe? E a gente não está acostumado. Então, eu tenho consciência de que é novo também, as pessoas estranham, né? Mas, aos poucos, eu estou conquistando o meu espaço aí também, né? Sim. E uma coisa que, tipo... Eu até postei isso faz pouco tempo no Instagram, que é mais ou menos, tipo, ligado a isso que você estava falando. É que, assim, eu não sou o cara com mais seguidores no momento. Só que, assim, já vieram, tipo, diversas pessoas, assim, tipo, falar... Meu, continua aqui, você me inspira, você me motiva e tal. E eu acho que, tipo, isso vale mais que qualquer dinheiro, sabe? Tipo, qualquer quantidade de seguidor. Por quê? Porque você está vendo que você está fazendo a diferença na vida de alguém, você está motivando alguém. E você faz isso com os seus vídeos, com... Como posso dizer? Tipo, você traz outros conhecimentos que, de repente, a pessoa não tinha acesso aquilo lá, entendeu? Eu sempre falo, eu sou o primeiro a aprender. Quando eu entrevisto alguém, eu aqui com você, eu estou aprendendo contigo. Aí, quando a gente bota isso na internet, eu já assisti pelo menos mais umas 5 ou 6 vezes, né? Para editar. E aí, tipo, realmente eu aprendo com aquilo. Então, o conteúdo que eu apresento no meu canal, no podcast, é algo que, de fato, fez bem a mim. Eu, como faixa preta, praticante, né? Como lifestyle. Aquilo, primeiro, fez bem para mim. Então, não é algo só para ganhar o view, para a gente, entendeu? Então, é o que eu estou compartilhando, porque fez bem para mim. Espero que faça bem também para quem está do outro lado da telinha. Isso, eu acabei de perceber hoje, que eu comecei esse quadro novo de entrevista, e, mano, eu aprendi um monte de coisa hoje, tá ligado? A telinha atrás da câmera, eu também aprendi. Passei para vocês um monte de conhecimento que eu acabei adquirindo junto com vocês. Então, mas, eu acho que era mais ou menos essa ideia aí, de trazer um cara faixa preta, que está produzindo conteúdo muito bom para o YouTube. Como eu já falei, ele produz no Instagram, ele produz podcast, ele produz para o YouTube. Então, eu vou deixar todas as redes sociais dele aí. Segue lá nas redes sociais e me segue também. E você quer agradecer o patrocinador? O meu patrocinador é Deus. Ou eu tenho patrocinadores. Eu tenho parceiros, assim, de trabalho, mas eu tenho um patrocinador. Então, agradecer somente a audiência, o seu convite. Continue firme. Eu também digo, você me inspira. Você também me inspira, que bacaramba. Continue seu trabalho aí firme. O pessoal que está assistindo, dá uma fortalecida no trabalho do Luan. E quem puder ir lá verificar o canal. Agora, a gente está no mês de julho. Então, no mês de julho, eu fiz ali toda uma cobertura do BJ Styles. A partir da minha perspectiva, do que eu espero do evento, é realmente um olhar de um fã. O Link está empolgadaço para ver o evento acontecer. Tem muito conteúdo lá. Eu separei. Eu acho que eu já postei hoje, que é dia sete, 22 vídeos. 22 vídeos. Só sobre o BJ Styles. E ainda tem mais que vai sair. Então, assim, realmente eu estou empolgado. E eu passo essa empolgação lá no meu canal, nas coisas que eu estou produzindo aí. Obrigado pelo convite. Até a próxima. É isso. Então, como ele já falou, segue ele lá. Me segue nas redes sociais também. Se você gostou do vídeo, clica no gostei. Se você quiser interagir com a gente, deixa aí um comentário falando se curtiu ou se não curtiu. E é nóis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E falou. Fui. Até o próximo vídeo. Ossar. Ossar.